Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Gafisa, lá na região do 10 e 36, hein? Vai se revelando aí uma região praticamente imã pro ativo, né? Uma queda forte de 4% no dia de ontem, que veio também depois de uma queda forte de 19,65% lá na terça-feira, dia 23. Paulada! Mas, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe e vire membro do canal. Gafzinha reportou aqui alguns números meio chatos, né? Quedas, basicamente. Registra vendas líquidas ali de 118 milhões no quarto tri, queda anual de 56%. Já a velocidade de vendas atingiu 7,2% no quarto tri, um recuo de 2,2 pontos percentuais em relação ao quarto tri de 2022, tá? Não são números bacanas, porém, isso daqui não move totalmente o ativo, tá? Ainda mais gafisa nessa novela aí de assembleia e briga de acionistas, tá? Diria que os resultados apresentados aqui nesse balanço, essas vendas aqui, semibalanço, vamos dizer assim, números prévios aí, não serão tão impactantes pro ativo assim, tá? Tá? Justamente pelo fato da novela aí em cima do ativo, né? E quando a gente olha pra alugadas, a gente acaba tendo, né, uma surpresa interessante, né? Tivemos um acréscimo de aluguéis ali, durante a alta da cotação, inclusive, e voltamos pra uma queda, né? O saldo ao termo também corrige bastante, obviamente estamos falando aqui do dia 23 do 1, né? Ainda não temos dia 24, saldo ao termo cai bastante, mas saldo de alugados aí também dá uma boa recuada, né? E a taxa, gigantesca taxa de venda, né? Cá entre nós, falei pra vocês ontem, né? Eu postei lá no Instagram, postei no Telegram também, você acha o link do Telegram na descrição aí do vídeo, um print de um contrato de aluguel de 83,46% de taxa anual, né? Que ninguém adivinhou, mas a gente tá falando de Gafisa, tá? Então, Gafisinha aí dando oportunidade de, obviamente, você rodar esperando aí a conclusão dessa novela em cima do ativo da empresa, tá? E você também pode lucrar com renda passiva enquanto você aluga suas ações, claro, se for do seu interesse. Gafisa na região do 10,36, pra não deixar o vídeo tão longo, se nós estamos enxergando redução de alugados, eu vou até tentar de novo aqui, tá? Olhando aqui e tentando achar o dia 24, né? Que eu acho que não vai rolar não, tá? A gente olhar, ah, aqui tem, ó, 3,3 milhões de alugados. Então, nós não temos um acréscimo relevante de aluguéis no dia de ontem, por exemplo, tá? Percentual ainda bem alto pra taxa aí do tomador, basicamente, tá? 3,3 milhões não é um acréscimo de aluguel, ou seja, a cotação caindo, provavelmente pela retirada de capital de algumas pessoas que estavam posicionadas em Gafisa, ó. De 3,3 pra 3,4 pra 3,3 novamente, alugadas bem tranquilas. Isso mostra que talvez a região do 10,36 aí seja uma região interessante pra ponta de compra, pra quem ainda não entrou nesse barco. Obviamente é um barco complicado, já falei pra vocês. Os acionistas de Gafisa ficam muito felizes com volatilidades de alta, mas muito depressivos com as baixas, né? Galera, dentro de um ativo, renda variável, a volatilidade é uma faca de dois gumes, tá? Então, se você fica feliz com a alta, não deve ficar absurdamente triste com a queda, tá? O melhor é você ficar frio tanto na alta quanto na queda e deixar o ativo andar, né? Novamente, parece que nós estamos repetindo janeiro do ano passado, 2023, né? Dezembro e janeiro. Mas, na configuração gráfica, nós tivemos um fundo mais fundo, um engolfo de alta mensal mais relevante, altas sequenciais em novembro e dezembro, janeiro ainda rolando com a GIE aí pra dia 7 de fevereiro, tá? E por mais absurdo que pareça, parece impossível hoje, né? Daqui a pouco o ativo bate R$ 22, R$ 33,00 novamente. Gente, muitos vão se lamentar de não ter aproveitado a oportunidade. Estou recomendando compra, nunca, nunca recomendo nada aqui no canal, tá? Mas, Gafisa, nós seguimos rodando lá na carteira pública do canal, uma vez já negativa, agora um pouco positiva, menos do que os últimos dias aqui de janeiro, tá? Mas seguimos observando aí pra onde ela vai. E, obviamente, depois de dois dias de grande queda, estamos retorcendo para que esse R$ 10,36 segure a cotação, que esses números negativos aí na comparação anual não afete tanto a cotação de Gafisa. Não me surpreenderia se desse uma paulada de alta hoje aí, obviamente tem muito percentual para voltar para o topo ali do movimento, né? 52% de alta, mas tem um padrão de inversão no diário aqui, curioso. Deixe seus comentários, Gafisinha aí, ativo volátil, né? Sempre chama a atenção, né, galera? A gente sempre faz vídeo solto aqui mais sobre ativos voláteis, por exemplo. Mas também não esqueçam que ontem a gente teve um vídeo bacana de Bradesco, tá? Saiba posicionar corretamente o tamanho de ativos de risco na sua carteira, beleza? Partiu.